Ah, o que? O que aconteceu? Quem ousa acordar o poderoso Troll em seu sono de beleza? De onde vai a porra desse galo? Isso não importa, dê-o fora daqui ou sentirá a ira do poderoso Troll. Isso mesmo vai embora daqui. Agora o poderoso Troll poderá voltar ao seu sono de beleza. Ah não! Outra vez esse galo idiota! Eu já estou ficando puto. Vou fazer canja de galinha desse galo idiota? Ah, vamos lá, você sentirá a ira do poderoso Troll por não deixar ele dormir. Isso vai ter uma revancha. Deixa-te para lá. Puta que pariu!